galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Marcao Gamer, galera nesse vídeo vou ensinar vocês a como está pegando calça meia canela preta e vermelha, muito fácil e rápido, beleza? Adelinha, não pula o vídeo, acompanha o vídeo que é muito fácil de fazer, ok? E quem está me ajudando aqui rapaziada ó, é o meu parceiro Arthur, que vai puxar missão e o meu parceiro Martins, beleza rapaziada? muito top de fazer! Adelinha, é muito fácil e rápido de fazer, a primeira coisa que vamos precisar ter, vamos precisar ter qualquer apartamento para a gente conseguir salvar o charge que a gente irá pegar na missão, porque assim que entrarmos na missão, vamos lá, assim que entrarmos na missão, não aparece no mapa o outro apartamento, você tem que saber saber de cabeça onde fica, ok? Vamos lá rapaziada, como vocês podem ver ó, o amigo já mandou a missão para mim, ok? Vamos entrar na missão com um amigo e a missão que vamos usar rapaziada, para gente pegar a calça meia canela, é essa aqui ó, disputa trabalhista, ok? Que inicia dentro do seu centro de operações móvel, beleza? Vamos esperar também o amigo entrar na missão rapaziada, que todos conseguem pegar a calça, ok? Assim que o amigo entrar na missão, vamos estar iniciando essa missão aqui, beleza? Vamos esperar o amigo entrar aqui ó, para a gente conseguir iniciar ela, para a gente conseguir iniciar e para gente pegar as calças. Iniciou aqui rapaziada ó, vamos esperar carregar aqui, assim que iniciou a missão rapaziada, vamos estar indo em qualquer apartamento, vamos lá então, para a gente estar conseguindo pegar, para a gente estar conseguindo salvar nessa calça meia canela, ok? Chegando no apartamento eu volto com vocês rapaziada, tem que saber de cabeça rapaziada, no apartamento não aparece, tem que saber de cabeça, ok? Não dá certo, ok? Vamos lá então, chegando lá eu volto com vocês então, bora lá. Chegando no apartamento rapaziada, vamos estar, chegando no apartamento, vamos botar o personagem para dormir rapaziada, vamos botar o personagem para dormir, ok? Pega o trilhado aqui ó, vamos, boa, rapaziada, para a gente estar conseguindo salvar a bolsa no apartamento, a bolsa na calça, temos que se matar, ok? Zerar o personagem. Nasceu de novo rapaziada, vamos estar entrando na balinha azul com o apartamento, para a gente estar entrando no apartamento e salvando o nosso traje, ok? Qualquer apartamento pode ser, né rapaziada? Se eu mesmo, qualquer um, só para a gente estar salvando o nosso traje de novo, de novo não, é de novo né rapaziada? Chegou aqui no apartamento rapaziada, lembrando rapaziada, todos conseguem pegar a calça, cada um pega uma cor, eu peguei a vermelha, o meu parceiro Martins pegou a preta, ok? E o Arthur não pegou rapaziada, porque se ele se matar lá, ele vai zerar, ele vai resaltar a missão, vai dar ruim na missão, ok? Chegou aqui no guarda-roupa rapaziada, vamos estar salvando o nosso traje em um slot vazio, ou com um slot, é, um traje que você não queira mais, salvou? Agora você ou o amigo vai estar aqui, vai estar aqui tanto da missão, vai estar saindo da missão, porque você salvou, o seu amigo salvou, todo mundo salvou? Perfeito rapaziada, sai da missão, que já está tudo certo já, ok? Vamos esperar chegar na sessão agora, vamos lá, esperar carregar tudo aqui certinho, chegando na sessão rapaziada, vamos abrir o menu de traje, vem em estilo, e vamos colocar em cima do traje que a gente acabou de salvar na missão, Aí rapaziada, colocou, pronto rapaziada, pronto turma, traje 100% fácil, muito fácil e rápido, então se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, e muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, fico muito feliz com a sua presença aqui no canal, fechou? Tchau, tchau rapaziada, até o próximo vídeo galerinha, falou rapaziada, qualquer dúvida pode ficar aí no comentário que a gente resolve para vocês, ok? Tchau, tchau rapaziada, até o próximo, falou, muito obrigado.